Você é demais Na boca o gosto do mel Que eu sentia sempre que Beijava você Assim ó Só sei que esse romance Ainda vive em mim O efeito do seu beijo Me deixou assim Assim Preciso do remédio Que cure essa saudade Que diminua a dor Que no meu peito invadi Que me curou Me ajude a esquecer Preciso de um antídoto Que salve esse amor Que tire os sintomas Que me causam dor Eu não sei mais o que vou fazer Se procurar o meu remédio é você Bonito, Jorge Seus defeitos ainda dominam Em minhas lembranças Só me distanciam Do fim da batalha Travada e tentar te esquecer Te vejo nos meus sonhos Me devolvendo o céu Ou sinto na boca O gosto do mel Que eu sentia Sempre que beijava você Só sei que esse romance Ainda vive em mim O efeito do seu beijo Me deixou assim Preciso de um remédio Que cure essa saudade Que diminua a dor Que no meu peito invadi Que me cura Eu me ajude a esquecer Preciso de um antídoto Que salve esse amor Que tire os sintomas Que me causam dor Eu não sei mais o que vou fazer Se procurar o meu remédio é você Preciso de um remédio Que cura essa saudade Que diminua a dor Que no meu peito invadi Que me cura Eu me ajude a esquecer A esquecer Preciso de um antídoto Que salve esse amor Tire os sintomas Que me causam dor Eu não sei mais o que vou fazer Se procurar o meu remédio é você Seus efeitos São os efeitos